Existia uma tropa especializada das forças aliadas que combatiam as forças nazistas e em um determinado momento chegaram num bunker, numa estrutura dos nazistas lá e estavam lá vários corpos. Um comando britânico chega no gabinete de um comandante alemão da SS nazista, a Waffen-SS, ele encontra um crânio como souvenir em cima da mesa do comandante da unidade. E aí um desses integrantes dessa tropa dos aliados pegou uma faca e cravou no crânio dessa caveira. Isso foi a vitória sobre a morte, vitória da justiça, vitória do bem sobre o mal. E essa simbologia vaga por todo o mundo com relação à caracterização, à simbologia do que são as operações especiais. A CIDADE NO BRASIL Em 91 fiz o curso de formação de sargentos e fui transferido para o batalhão de Rotam, que era uma companhia na época do batalhão de choque. E em 95 ingressei no primeiro curso de operações especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Quando eu entrei na polícia, foi por precisão. Foi por precisão e isso tornou-se vocação. Então hoje eu dedico muito ali. Bom, os policiais antigos, eles nos servem hoje como espelho, como orientação, no sentido de que eles abraçaram a causa, a missão lá atrás. E fizeram da melhor forma possível, inclusive da forma que foi disponibilizada. Sabendo tudo o que foi feito no passado, nós chegamos à conclusão, parafraseando Isaac Newton, que nós estamos sentados no ombro de gigantes. Gigantes que forjaram a nossa história, uma história de muita honra, de muita dedicação, de muita coragem. Eles se veem como irmãos, é algo fraterno, é fraternal mesmo. Eu trabalho no BOPE há aproximadamente 5 meses. E minha função aqui dentro é ser o quarto homem, operador de ponta e falo que é operador 1. A minha função hoje. O conceito próprio de operações especiais, ele tem se dinamizado ao longo dos anos em todo o Brasil. E Goiás não foi diferente, né? Uma tendência brasileira, ainda na década de 70, quando a primeira unidade de operações especiais foi surgida lá no estado de São Paulo ainda, e depois em seguida no estado do Rio de Janeiro, essa revolução acabou que chegou aqui, mas um pouco mais tardia. Até então, a parte de operações especiais aqui em Goiás, ela se confundia muito com as atividades de choque. À época não existia essa distinção de batalhões, era um batalhão só, e lá dentro tinha os núcleos de policiamentos especializados. Lá dentro estava a semente do Graer, a semente hoje do Batalhão de Operações Especiais, da Rotam, né? Tudo era dentro de um batalhão só. E tudo muito feito assim, com muita vontade, mas talvez não com muita técnica e ainda sem meios, sem recursos apropriados. Então nós tínhamos, ainda na década de 80, a CP Choque, que era uma subunidade do primeiro batalhão, depois a unidade Canil, a unidade Pronta Reação, e aí, ao todo, isso foi se fundindo a uma grande unidade que deu-se o conceito de operações especiais, ainda um pouco equivocada, mas ela surgiu assim. As operações especiais na Polícia Militar do Estado de Goiás, elas surgiram na década de 80, mais finalzinho da década, em razão de dois fatos marcantes que aconteceram em Goiânia. Um deles foi o sequestro de um garoto, sair de Argel filho, filho de um grande empresário aqui de Goiânia, e veio mostrar que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil não tinham nenhuma forma coordenada de agir com relação a esse tipo de ocorrência. E tivemos também um assalto à Agência da Caixa Econômica Federal, à Agência de Penhores, ali próximo da Vila Nova, que também mostrou uma série de deficiências que ambas as polícias tinham e a necessidade delas se estruturarem para combater essa criminalidade nova que estava surgindo aqui na capital. Nós tínhamos aqui oficiais referências na Polícia Militar que plantaram a primeira semente de ações especiais e de policiamentos especializados dentro da Polícia Militar. Em 88, a Companhia Independente de Operações Especiais, a CIOI, foi ativada, com grupamentos distintos. Em 1989, então, fomos para o Rio Grande do Sul, eu, o Sargento da Silva, o Cabo Siqueira e o Sargento Vônen, para um estágio de operações especiais na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, onde nós trouxemos a doutrina, toda a doutrina de operações especiais para ser implantada aqui no estado de Goiás. Então, depois de sair de AGEL, criou-se o GAS, o GAS uma unidade dentro da COI, e depois foi evoluindo, migrou para o Grupo de Ações Estáticas Especiais, puxando um pouco para o modelo paulista. E depois, na década já de 90, em 1995, o, então, Tenente Vitor, Rodrigo Vitor da Paixão, Célio Pereira Bueno e Tenente Valente, seguiram para o estado do Paraná e fizeram o primeiro curso de operações especiais. Curso, exatamente, curso voltado para atividade de operações policiais especiais. A gente não sabia exatamente nada sobre isso, nós estávamos em uma viagem de estudo em Curitiba, na conclusão de um curso técnico de ensino, que nós fizemos na Polícia Militar, eu e outros oficiais, e numa das visitas lá em Curitiba, na Polícia Militar de Curitiba, nós passamos no Comando-Geral, na Diretoria de Ensino, mais especificamente o Tenente Rodrigo Vitor da Paixão, nosso amigo, e ele passou lá na Diretoria de Ensino e viu que tinha umas vagas lá para um curso de operações especiais. Regressamos para Goiânia, e aí trouxemos a ideia aqui, em 1995, para o comandante, para que fosse permitido, que abrisse uma seleção para que pudéssemos ir para o Paraná fazer esse curso. E foi permitido, então, fizemos a seleção e foram três oficiais, se eu não me engano, em agosto de 1995, para o Paraná. Ainda nessa época, nós fizemos o primeiro curso de operações especiais, com as pessoas que já orbitavam ali em torno dessa atividade de operações especiais. O pessoal passa a receber uma instrução ainda mais especializada, já com oficiais formados em outros estados, e aí a coisa vai em um crescente, e hoje nós temos aí o BOPE. Passado isso, surgiu o primeiro curso aqui, depois o segundo, e agora nós estamos já na décima primeira, décima segunda edição do curso de operações especiais. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade. Lá no setor Eldorado, estava tendo uma ocorrência, um pai fazendo de refém as duas filhas e a mãe. Eu dei o grego de Geraldo, aqui é o pastor custódio. Quando eu falei isso com voz firme e forte, ele, a mãe dele que estava lá dentro, abre, abre, eu quero falar com o pastor, eu quero falar com o pastor. Aí eu vi que eu tinha, estava tendo êxito naquela negociação. Aí eu dei outro grito mais forte. Geraldo, abre a porta que eu quero entrar, para conversar com você. Nesse momento, ele me chamou de pai. Pai, você não vai deixar me bater? Não, não, abre a porta. E nisso eu mandei que ele colocasse a mão na janela, a mão direita. Ele colocou, eu vi que ela estava desarmada. Coloca a mão esquerda, eu vi que ela estava desarmada. Aí eu disse para ele, abre a porta. Mas com escudo e armado, de trás do escudo. E quando ele abriu a porta, eu entrei, falei que queria tomar água, eu entrei, e ele veio me atender e eu vi que estava desarmado. Aí a equipe entrou e nós fizemos a varredura, tudo, e chamamos a ambulância. Tanto é que eu não consegui ganhar aquela ocorrência usando a palavra de Deus, o nome do pastor. Eu, com a experiência, meus 30 anos ali, experiência de pastor também, eu vi que consegui ter isso naquela ocorrência. O homem em si, ele tem que ter uma fé. Ele tem que acreditar em algo. Então eu acredito no poder de Deus sobre a vida de cada um. Isso nos faz vencer e superar os obstáculos a cada dia, a cada manhã. E tudo que eu aprendo e leio com Deus, eu passo para os meus irmãos. Tanto é que hoje o nome do nosso batalhão, comandante, foi de família Bóti. Por exemplo, aonde que uma família se dá bem, tudo vai bem. aonde que você tem o amor de Deus no meio, tudo vai bem. Você vai para a ocorrência, Ele está conosco, você vai para onde você for, Deus está conosco. Agora, aqui na minha igreja, eu trago também muitas coisas de lá. Um ensinamento que eu aprendo lá nas ocorrências, um ensinamento que eu aprendo com o meu comandante, com o meu subordinário, com meus pares, com meus amigos ali, eu trago muito para cá. Nós já temos ajudado muita gente ali dentro do batalhão, porque é uma profissão muito estressante, é uma profissão muito perigosa. E aí, a gente com a sabedoria, com a paciência, com a palavra, nós conseguimos dar o calento para cada alma ali, para cada vida, muitas das vezes que está passando por situação difícil. o seu companheiro está aí? Qual, senhor? Alguma novidade? Sem novidade. Sem novidade? Será que o senhor me dá uma palavra aí? Claro. Bom dia a todos. Bom dia. E vamos para o comandante, com o bom do bota, o senhor comandante, os ciais, o praça dessa cidade, convidar todos aqui para a gente ter essa excelência. Que melhor palavra. Tudo que eu tenho, que eu fiz na parte profissional e, por que não pessoal, porque a influência direta, a minha forja, a minha formação como militar e como policial militar de operações especiais me fez ser o ser humano que eu sou hoje. Desenvolver um papel muito importante na formação do meu caráter, na minha postura. E eu me sinto completamente realizado. Defino como uma família porque, grande parte do nosso tempo, nós passamos juntos no fragor do combate, nas adversidades, nas intempéries. E todo esse tempo faz com que nós nos unamos com mais vigor, nos tornando uma família, verdadeiros irmãos. É, orgulho. Orgulho. Entendeu? Orgulho mesmo. Porque estar aqui não é para qualquer um, né? O que me motiva, vestir a farda, treinar, trocar de conhecimento, entendeu? E assim, sempre buscando a simplicidade. Simplicidade e a perfeição. E a perfeição. Um companheirismo. Uma irmandade, de fato, entre eles, entre os próprios familiares, porque se conhecem, entende? Então, eu acho que eles mantêm essa irmandade, preservam essa irmandade, preservam esse lado fraternal. afeta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O policial de operações especiais, ele tem uma dedicação maior, ele tem um compromisso maior e atua naquelas ocorrências que a motivação tem que ser a missão. Já naquela época, o pessoal de operações especiais era um pessoal que se destacava pela forma de agir. Era uma equipe, uma tropa que era chamada em situações extremas. A mescla de estrutura de inteligência, de ações não convencionais e armamento não convencional cria uma estrutura de forças especiais, congregando o conceito real de operações especiais hoje. São heróis, heróis anônimos que não esquecem essa figura humana, mas quando são acionados em uma situação de ocorrência em defesa de seus irmãos, em defesa da sociedade, alcançam uma condição que rompe com o seu próprio limite de humanidade. Quando a polícia militar não tem outra resposta, ou seja, há todos os meios de utilização comum já foram utilizados e não se resolveu a ocorrência. Então chama-se o BOPE para a gente estar intervendo nessas ocorrências. A sociedade precisa de uma resposta com relação às ocorrências, seja ela qual for. E quando essa ocorrência exigir um grau maior de técnica ou uma resposta especial, o BOPE está preparado para isso. Então o operador tático pode atuar nessa ocasião, dando essa resposta à sociedade aceitável e cabível no momento. Polícia, no chão, no chão! O crime é constante, ele evolui constantemente. As modalidades criminais, recentemente nos últimos 10 anos, nós tivemos uma onda muito grande de roubo a banco e a polícia necessariamente não estava preparada para isso. Foram criados dispositivos para que esse tipo de crime fosse controlado. Então o homem de operações especiais tem que estar pronto para ser empregado em qualquer atividade, nas dele o tempo todo e outras que surgirão a qualquer momento. A atividade específica é a atividade específica. Ela nasce praticamente junto com as operações especiais em Goiás. Ela nasce um pouco tímida, as ações eram voltadas mais para a parte tática, o uso de explosivo em operações táticas. E com o passar do tempo e com a demanda apresentada no estado de Goiás, o esquadrão foi tomando corpo, iniciou-se um grupo, era um grupo de policiais que se especializaram e foi tomando corpo, crescendo. Hoje é uma companhia da unidade. Hoje o esquadrão representa dentro da polícia militar uma atividade muito específica e concentrada toda a atuação dentro dos policiais que servem no esquadrão de bombas. Tem algumas características que o policial deve ter para compor o esquadrão de bombas. algumas características pessoais. Ele tem que ter uma tendência, um gostar natural da atividade. E a partir daí inicia o processo de indicação e especialização desse homem. Ele submete a um curso que ele tem uma grade nacional, é uma padronização nacional. Ele dura em torno de 90 dias, especificamente na área de explosivo. Esse curso é um curso difícil. Ele envolve várias atividades, entre elas algumas ciências, física, química, eletrônica, eletricidade. Então, o curso é um curso muito dinâmico e com um nível técnico muito alto. Então, após o nosso policial ser submetido a esse curso, aí sim ele começa a integrar a companhia de bombas do BOP. E a gente atua de dois módulos, na ação anti-bomba e contra-bomba. O que seria isso? As ações anti-bombas seriam as ações que a gente faz de forma preventiva, através de palestras, atendimentos, barreduras preventivas em ambientes de aglomeração de pessoas. E na forma contra-bomba, na ação específica, quando um artefato é localizado, quando há a suspeição de um artefato em determinado local, o esquadrão de bomba faz esse atendimento. Explosivistas só erram uma vez, porque uma vez ocorrendo a explosão, vai haver a morte do profissional, morte de pessoas da sociedade ou, no mínimo, mutilações. , por dia風mas, atl adolescents. Vai haver uma explosão! Vai haver uma explosão! Vai haver uma explosão! *** *** *** Vai haver uma explosão! Vai haver uma explosão! Vai haver uma explosão! O tiro de precisão é uma das atividades mais versáteis no campo policial. No campo operacional, nós trabalhamos de acordo com um trinômio que rege as nossas funções básicas. E essas funções básicas, elas consistem em observar, proteger e neutralizar. No campo da observação, mais do que observar, o policial que está atrás da luneta, ele é um fomentador da atividade de inteligência. Então, ele capta toda a situação a uma distância segura e repassa para os tomadores de decisão ou até mesmo para os demais policiais empregados na ocorrência. Então, ele exerce magistralmente essa função de provedor de informações. Na parte de proteção, mais uma vez, se valendo pela posição privilegiada e pela distância superior que ele se posiciona, ele tem condições de realizar disparos a distâncias em que não comprometa a tropa que está envolvida na ocorrência e tem condições de fazer a proteção dos demais policiais ou transeuntes ou terceiros que estejam próximos ao ambiente operacional. E, por último, nós temos aquela que é a mais famosa das nossas capacidades, né? Que é a da realização do disparo preciso, do disparo seletivo, em que nós temos condições de incapacitar, de neutralizar uma ameaça, antes que ela tenha a possibilidade de fazer mal a alguém. A primeira coisa que nós podemos falar é que eu não sou um atirador. Eu estou um atirador enquanto eu reúno qualidades técnicas que me permitem atingir resultados esperados por um atirador de precisão. Então, a cada dia que eu entro de serviço, eu faço uma aferição do meu conjunto. E o conjunto, ele se remete ao homem, à arma, à técnica e à munição. Todos esses elementos que eu narrei, eles têm que estar em perfeita consonância, de maneira que exista uma constância no disparo. Aonde eu realizo um disparo e ele atinge o mesmo objetivo. Eu realizo o segundo disparo e ele atinge o mesmo objetivo. Não existe variação do disparo que eu estou exercendo. Para isso, eu preciso de uma avaliação constante desses quatro itens. Aliados a isso, nós temos que fazer ajustes meteorológicos. Então, é necessário fazer a captação de informações do tipo temperatura, velocidade do vento, direção, pressão atmosférica, umidade relativa do ar. Para fazer as devidas compensações técnicas, traduzir isso em ajustes para a luneta. E só então, eu ter condições de realizar um disparo e concluir que o meu armamento está aferido para aquele disparo. A partir de então, eu estou apto para, naquele dia, naquela missão, realizar um disparo. Então, eu tenho que fazer aquilo ali todos os dias. Então, o policial vai estar sempre em treinamento. Porque todo dia de serviço, ele exerce essa mesma rotina. Aliado a isso, nós temos o quê? Seminários e atualizações profissionais constantes. Onde os policiais são enviados para outras unidades ou outras unidades nos procuram para que haja um feedback de técnicas. E nessas trocas de informações, nós conseguimos o quê? Aliar conhecimento, entendeu? Trazer inovações técnicas e tecnológicas que permitam, às vezes, amenizar a possibilidade de erro ou desvio da nossa atividade. O erro é inadmissível, é inaceitável. Se houver a possibilidade do erro, o disparo não acontece. Porque nós não podemos colocar a vida de ninguém em risco. Nós executamos o disparo quando existe a absoluta certeza de que não haverá nenhuma consequência a pessoas não envolvidas diretamente com a ocorrência. Então, o nosso policial, ele é condicionado a partir do momento em que ele é selecionado e ele passa pelo condicionamento a realizar o disparo no momento em que ele tem certeza de que não irá acontecer o erro. Cara, tenho medo de decepcionar minha família, meus irmãos, meus camaradas. Eu imagino o seguinte, o meu maior medo hoje... Será que eu tenho o maior medo? Além dos normais, do dia normais. O medo é química. O medo é química pura. Várias substâncias são liberadas e tal. Vários cientistas estudiosos já desenvolveram uma equação que indica a química do medo. Então, ele é um elemento protetivo. O medo faz parte do ser humano. O homem, ele precisa ter medo. Ele não pode ter o medo exacerbado. O medo nos mantém vivos, nos mantém atentos. O problema é que, no momento em que nós vamos operar, nós nos anulamos como pessoas. Nós somos um instrumento na resolução de uma ocorrência. O nosso medo, frente ao confronto aberto, ele some. Ele inexiste. Nosso medo é em relação à nossa imagem, é em relação ao erro e esse erro prejudicar a vida de terceiros. Isso eu sempre tive medo. Mas em relação... Porque o policial militar, cara, ele já vem com essa forja. Seja ele de operações especiais ou não, ele está ali para o que deve é. É que nem falamos em nossa oração. Que nunca envergonharemos a nossa fé, nossa família ou nossos camaradas. A nossa coragem é que precisa sempre ser maior que o nosso medo. A coragem é a superação racional do medo. Todo operador especial tem, fisiologicamente, o medo. Só que a capacidade que ele tem de lidar com os seus temores, com as suas fobias, é isso que o diferencia. A coragem do meu operador, que a gente costuma denominá-lo como destemor, está fundamentada na análise racional do medo. Nós conseguimos trabalhar esse sentimento, que é um sentimento orgânico, natural de qualquer espécie, principalmente da espécie humana, como um fator qualitativo para o enfrentamento de uma ocorrência e para o combate. O profissionalismo nosso, ele nos permite ter essa isenção de paixões. Nós sabemos que tudo que foi feito ali não foi fruto do meu livre-arbítrio. Eu fiz aquilo que era necessário para a ocorrência. Mais do que agir, eu reagir. Existia alguma coisa que pedia a minha ação, e eu dei o fruto daquilo que foi plantado em todo o meu treinamento. Tudo isso é contextualizado em ambiente de treinamento, para que depois ele possa usar isso no ambiente operacional, da melhor forma possível. controlando toda essa fisiologia que influenciaria o indivíduo que não tivesse esse condicionamento. primeiro ser aluno, para depois você caberá. Aaaaaaah! O homem, durante o curso de operações policiais, ele é testado ao máximo na sua resistência física e psicológica. Por quê? Porque na hora da ocorrência ele vai ter isso colocado à prova, tanto a sua resistência física como a sua resistência psicológica. É uma seleção e dentro dessas seleções a gente tem que fazer, tirar o máximo do homem, do operador. Então, para que eu selecione esses homens, eu preciso exigir valências superiores a um homem que vai atuar em determinada missão. Então, a rusticidade e o rigor na seleção para um homem de operações policiais é a possibilidade de atuação em cenários extremamente hostis. Primeiro que é voluntário, não vai ninguém escalado. Ele passa por uma seleção rigorosa, então quer dizer, só ali já tem o idealismo muito forte. Quem quer ser operações especiais, como quem quer ser um homem, um policial da Rotam, como do grupo aéreo, ele tem que querer e tem que ser diferenciado. O nosso homem, lá do passado, com o que ele dispunha no momento, ele era um ser humano, um indivíduo diferenciado, altamente motivado e com a capacidade de abnegação de servir acima da média. Eu acho que é vocacional você buscar certos princípios, porque eu acho que é quase uma filosofia de vida. Nós somos policiais militares, mas dentro da polícia militar tem homens que buscam, além de ter as características específicas para um determinado curso, uma especialização, é você saber que você vai atingir um limite, o próprio limite. Na verdade, nem atingir o próprio limite, você ultrapassa esse limite. Mas a natureza do curso de operações especiais tem que ser uma coisa diferenciada ao extremo, porque essas missões que são próprias das operações especiais, elas são missões um tanto quanto difíceis para o ser humano, para nós, que antes de ser policiais somos seres humanos. A privação de sono, a privação de alimento, o estresse, a fadiga, a capacidade técnica tem que ser elevadíssima. A capacidade de sacrifício, ela consegue transformar homens comuns em heróis. E realmente o idealismo de, não de ser um herói, mas de servir à sociedade, nos alimenta psiquicamente, emocionalmente e até mesmo fisicamente, para continuarmos sempre envergando essa farda com o que a gente tem de melhor. Como é que eu vou impulsionar esse homem a fazer isso? Trabalhando as suas valências, trabalhando os princípios das operações especiais e, em especial, trabalhando o princípio do propósito. Eu tenho que incutir nele que ele é capaz de fazer, que ele reconheça as suas limitações, que ele consiga trabalhar em grupo, sabendo que ele depende do outro operador que está ao lado dele e que toda a ação é uma ação conjunta. Presta o primeiro corrente! Despreocupamento! Tiro! Corredor! Operações especiais! Um! Perdeiro! Perdeiro! Não são fracos, são policiais valorosos que se submeteram à seleção e depois da seleção se submeteram ao curso e, por algum momento, algum fato, em algum momento, não conseguiu continuar. Isso aconteceu com vários colegas meus de altíssimo nível. Aconteceu comigo em um curso que eu fui fazer em Brasília. Eu tive uma crise de hipotermia no curso de salvamento aquático e não consegui continuar. Ou eu, talvez, continuasse e morresse, porque estava muito crítico à situação. Isso acontece com qualquer colega no curso de operações especiais. Qualquer um que está fazendo o curso, por uma característica pessoal, particular, orgânica ou mental, naquele dia, naquele momento, não deu para ele. Ele vai ter que sair, porque senão algo pior pode acontecer. E nada impede que ele tente depois. Então, esses podem vir a ter uma dificuldade maior de formar e aqueles também que têm, num passado, algum fato praticado durante a atividade que seja distinta do que a gente acha que é o ideal para a atividade policial dentro de operações especiais. Nós iniciamos com 16 policiais, 14 se formaram. E durante o curso, teve a duração de três meses, eu consegui ser o primeiro colocado do curso. Nas operações especiais, no nosso almanac, o meu nome figura como o 01 da PM de Goiás. O primeiro colocado de um curso de operações especiais, assim como qualquer outro curso que tem esse grau de dificuldade, o primeiro colocado, ele sempre será mais cobrado. O mais fácil, como meus instrutores, meu coordenador, falou, o mais fácil é fazer o curso. O mais difícil é sustentar a caveira todos os dias. Honrar o nosso símbolo, que é a caveira, e honrar a nossa doutrina e os nossos mandamentos. Quando um policial da atividade convencional, e aqui sem desmerecê-los, porque a atividade do policial militar de convencional não tem nada, é tão difícil quanto qualquer outra atividade dentro das unidades especializadas, e às vezes até mais, porque eles não têm os recursos que a gente tem quando em operação. Então, quando um policial que veste a farda convencional erra, é uma coisa. Quando um policial que está ocupando uma função de operações especiais ou em uma outra unidade dessa especializada, quando ocorre um erro, deliberado ou não, primeiro que para os pares também é ruim, a gente se sente errando com ele, e segundo que reflete muito mais na sociedade. Ah, mas esse cara era preparado, por que ele errou? Como se não fosse ser humano, né? Então, para nós, é um peso imenso. Não é fácil. Ser um caveira não é fácil, pelo fato de todo dia você estar sendo testado. Não só em sua vida profissional, mas sua vida pessoal também. Entendeu? Todos te olham diferente. E ter a caveira no peito é nada mais, nada menos que você ter superado todos os seus limites, né? E ter a caveira no peito é nada mais. Eu vejo que não só com o batalhão de operações especiais, eu vejo com relação à instituição em si. Essa proximidade, por que motivo? Para eles entenderem que nós, policiais militares, independente da função específica de proteger e manter a paz pública, né? Nós também temos, sim, um lado mais humano, que apesar de ser um pouco diferente do serviço, digamos, convencional, mas nós, sim, nós trabalhamos aqui dentro, assim como nos preparamos para atender um público externo. E eu acho que essa proximidade faz com que a população entenda um pouco mais a nossa rotina de que, além de atendê-los, né? Além de ter essa missão de proteger a sociedade em si, nós trabalhamos aqui dentro de uma forma como uma organização. As operações especiais, elas têm origem mítica, até mesmo mística, e cheia de ritos e tradições e costumes, e compõem-se de um grupo com uma doutrina muito forte, rígida, e isso traz um certo fechamento para nós. E isso não pode servir de elemento de afastamento da sociedade. Isso hoje é importante no combate ao crime, tá? A sociedade, ela está próxima da polícia, porque a polícia, antes de ser agente de segurança pública, somos cidadãos como vocês, tá bom? É claro que nós temos um potencial para policiamento muito grande e que, às vezes, perturba um pouco, né? Principalmente as pessoas que não entendem muito bem a nossa função. Mas nós somos seres humanos, a nossa família é parte da comunidade, da sociedade, os nossos filhos são vítimas da criminalidade da mesma forma. Então, por que não evidenciar esse trabalho diferenciado que esses policiais hoje fazem? Simplesmente nos colocamos com uma marca de idealismo diferenciado, mas que somos seres humanos, como outros qualquer, e que estamos sempre dispostos a servir, a abraçá-los naquele momento de dificuldade, aquele momento de crise. Que diga-se passagem, na atualidade, os maiores eventos críticos que a gente tem são justamente problemas emocionais gerados pela falta de sociabilidade que, às vezes, acarreta até mesmo o nosso profissional de segurança pública e a nossa sociedade contemporânea. Essa proximidade, eu acho que faz com que a gente tenha uma empatia, o cidadão que realmente tem essa preocupação com a responsabilidade social. Esse cidadão que a gente vê que vale a pena, sabe, proteger, que vale a pena se sacrificar, porque é arriscado uma profissão dessa, mas a gente se arrisca e arrisca com muito amor, sabe, é uma dedicação que a gente tem aqui dentro e eu vejo que vale a pena, independente dos riscos, independente de qualquer outro fator. Por trás de tudo isso, por trás de um profissional extremamente qualificado, de elite, tem sim um pai de família ali atrás, tem sim um chefe de família, tem um homem responsável pelo próprio lar, e tem sua família em casa, sua esposa, seus filhos, seus pais, enfim, que tem sim uma certa necessidade, tem a necessidade psicológica, tem a necessidade social, e que a gente tem um dever de estar dando esse apoio, esse auxílio, contribuindo de alguma forma, porque é como qualquer outro ser humano. O grau de responsabilidade é muito grande, mas aqui mesmo a gente procura também humanizar as questões da nossa relação em URAC. E particularmente costumo dizer para os meus irmãos, que eu considero como irmãos, que nós temos a responsabilidade de ser comandante, a nossa responsabilidade hierárquica, mas que para o combate, para o enfrentamento, somamos um operador, mas um solgado. Por mais que eles estejam todos preparados para um combate com responsabilidade, para um combate com um grande treinamento que eles treinam constantemente, constantemente, eu vejo que dentro, para manterem essa chama, é familiar, é o amor que os linkam com a família de cada um. O melhor sentimento que eu possa ter é de ter servido no batalhão, de passar quase 25 anos da minha carreira servindo nessa unidade. Então, eu vou sentir muita saudade, porque ali foi uma vida, 30 anos é uma vida, né? Eu adquiri ali muitas amizades, nós temos amizade. Eu conheço muitos filhos, muita esposa de amigos ali, eu vi filhos ali crescerem ali dentro. Então, nós guardamos isso. Então, pessoal, foi uma sementinha que a gente deixou lá atrás. Uma sementinha. É assim, é um saudosismo que a gente tem, né? Embora eu esteja já na reserva há cinco anos, o sangue policial continua a fluir. E toda vez que eu venho na unidade, eu me sinto em casa. Me emociono e eu me sinto em casa. Ah, é uma sensação muito prazerosa ver hoje isso ainda acontecendo e crescendo, né? E ver o que eles têm de recursos técnicos hoje e ver o que a doutrina evoluiu, sabe? Então, eu levo isso para toda a minha vida, eu guardo isso. Com muito carinho e amor no meu coração, na minha mente, porque eu coloco isso em prática todos os momentos da minha vida, no meu lar, na minha família, no meu casamento, aqui na igreja. Então, eu coloco isso em prática. Então, eu fico muito grato. Eu sei que não vou sentir muita saudade, muita falta daquilo mesmo. São memórias boas, edificantes, e que não tem pesar nenhum, sabe? Não tem arrependimento nenhum. Ah, eu queria ter sido isso, aquilo. Não, de forma alguma. Eu fui o que Deus mandou eu ser e determinou que eu fosse. Eu fiz o melhor possível e graças a Deus deu tudo certo. Nós consideramos que esses heróis, pioneiros e precursores de nossa história foram e continuam sendo fundamentais pelo lugar do que nos repassaram. Isso faz com que a gente consiga ter uma visão mais ampla de futuro. Mas, cultuem, cultuem a história de vocês. É muito bom saber de onde é que a gente veio, por que nós estamos aqui hoje. Assim, o que me motiva a fazer isso é ver um brilho no olhado no cidadão de bem, entendeu? Tendo o seu veículo recuperado, entendeu? Ver uma criança sorrindo, entendeu? E isso que faz isso, que é o princípio de tudo, entendeu? Ver a missão cumprida como sempre, entendeu? A missão sempre tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida. Eu vejo um operador sintonizado com o futuro e vejo um operador respeitando o seu passado e projetando um futuro mais professor ainda. Nessa fase mais madura da vida, eu tenho, assim, uma... não arrependimento, mas poderia ter feito algo a mais que é fazer um pouco mais para a pessoa. Não ver a sociedade como a sociedade, mas ver como pessoa, sabe? Sair da farda, às vezes, e fazer um pouco mais, porque aquela pessoa que está na ocorrência, vítima ou não, é uma pessoa. Então, assim, ela tem sentimentos, ela tem familiares, ela tem conflitos. Então, muitas vezes, a gente, pela dureza e flexibilidade ali da farda e dos regulamentos e das atribuições, a gente meio que tem que virar as costas para muita coisa. Então, eu penso que no desenvolver das ocorrências, eu poderia ter feito muito mais como pessoa. Como pessoa. não tenho ideia, mas foram várias. Aí, eu acho que a serra não tem... é só a pergunta que... difícil calcular, né? É, acho que não existe cálculo exatamente por isso. não tem como você contar nos dedos. Eu não tenho ideia, mano. Não tenho ideia. Não sei. a gente não conta isso. A gente... é... não consegue misturar a quantidade. Eu não conto, cara. Ah, é incontável. Não tem como saber. Não tem como saber. Quantas vidas... é só um... bastante, né? Cara, eu tenho... eu tenho duas funções que eu trabalhei na minha vida que... é... foram salvamentos indiretos. E que são, assim... que eu coloco na mesma altura dessa atividade minha na atividade de operações especiais. Você... fazer o melhor para... para as pessoas, para o cidadão que... que às vezes muitas das vezes quase sempre você nem... nem o conhece. Eu... não posso dizer que eu fiz isso sozinho, né? Eu tenho homens aqui que eu devo a minha vida. Não só eu, mas ali é uma equipe, né? Então eu acho que nós já fizemos muita coisa boa. Já salvamos muita gente. Eu acho que essa que eu acabei de contar mesmo. Uma vida, um pai de família com duas filhas e a mãe. As mensurações elas não partem pelo prisma do... do que a gente fez de bom. Elas sempre partem pelo prisma do que a gente fez de ruim. Tem que ter alguém, né? Pela sociedade. Apesar de não sermos reconhecidos, mas isso aí não faz diferença. eu confesso que cada olhar, cada sentimento de gratidão, cada situação de perigo que foi retirada durante a nossa atividade, ela não entra pro estado da quantificação. Dever cumprir. Dever cumprir. Independente de qual situação, mas essa é a... essa é a sensação de dever cumprido e sempre à disposição pra ajudar. Porque cada pessoa que pratica o mal e que de certa forma a polícia militar de forma geral tira essas pessoas do meio da sociedade, ela tá contribuindo com um futuro imenso de tantas outras pessoas que poderiam vir e perder a vida se essas pessoas estivessem no meio da sociedade. Então, imagino que nós contribuímos aí com muitas vidas. Nós ganhamos uma ocorrência sem darmos um tiro, sem darmos um tapa ou sem usar nenhum dos nossos equipamentos. Sim, o homem. Então, nós salvamos muitas vidas. a graça do bom Deus e ele pôde nos capacitar pra isso. Eu separei 30 crianças carentes que eram filhos de pais do setor mais carente e aí na seleção eu queria só filhos de drogado, filhos de presidiários ou filhos de marginais. E peguei essas 30 crianças e fiz com eles um ano de trabalho, quase um ano de trabalho educacional com apoio da prefeitura e com apoio dos policiais da unidade e nós formamos essas crianças eles tinham entre 8 e 12 anos nós ficamos com eles durante um ano. Mas o nosso sentimento de que a gente ajudou alguém que a gente salvou alguém que a gente fez uma ação preventiva que a gente orientou alguém essa ela não tem preço nem número ela entra com um estado assim de realmente de reforço interno reforço emocional reforço psíquico de que nós estamos atuando na área vocacionada da área que nós escolhemos certo e que nós iremos servir aí durante todo o resto da nossa carreira e estar à disposição também até mesmo pós carreira da sociedade a gente quer resolver o problema do crime mas a gente não quer saber porque que está acontecendo o crime eu não posso contar eu não posso levar esse peso da vitória ou da derrota pra mim eu sou um instrumento então eu posso conviver diariamente com sucesso ou com a falha e se eu pegar essa 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 conquista esse resultado como algo pessoal alguma coisa está errada a gente presta o serviço sem esperar que alguém reconheça que alguém agradeça às vezes alguns agradecem às vezes alguns entendem mal a forma como a gente fez o nosso trabalho mas o fato é que a gente não conta isso me emociona e me motiva me motivou muito a época porque foram salvamentos indiretos e esses alunos provavelmente hoje estão no colégio militar ou alguns certamente se esquivaram do caminho do crime pelos ensinamentos que receberam lá na nossa unidade dentro da unidade policial militar eu faço parte de uma equipe eu faço parte de uma estrutura funcional então tem toda tem todo um contexto atrás de mim eu sou só uma engrenagem no sistema então eu tenho diversas vidas salvas tenho e não contabilizo não eu tenho que voltar com mais um dia de trabalho de qualquer cidadão brasileiro eu exerci minha função e volto para minha casa é meio emblemático meio mas assim se cada um fizesse um pouquinho a gente não teria o que está ocorrendo de crime hoje então não seria assim tão impactante e onerosa a atividade da polícia militar no combate ao crime poderia ser mais no campo da prevenção e da educação eu penso assim e eu não posso estar submetido a remorsos a alegria eu tenho que manter uma isenção emocional muito grande e eu sei que talvez um dia eu não consiga sustentar essa minha fala se um dia eu não conseguir sustentar minha fala e comecei a acreditar que eu fui vitorioso que eu fui derrotado então talvez seja a hora de eu abandonar a missão e passar para outro que tenha condições de suportar com a mesma frieza e levar a atividade em frente de suporto Amém. 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 Amém.